Vem, pega a água, amor, é minha linda E na cacimba estou a te esperar Vem, pega a água, amor, é minha linda E na cacimba estou a te esperar Seu pai não sabe, sua mãe não quer Mas eu já sou seu homem e você, minha mulher Seu pai não sabe, sua mãe não quer Mas eu já sou seu homem e você, minha mulher Faz tanto tempo que estamos nessa É bom a beça a gente se amar O inverso é um bobo de antigamente E o amor da gente não vai acabar Faz tanto tempo que estamos nessa É bom a beça a gente se amar O inverso é um bobo de antigamente E o amor da gente não vai acabar